Em Petrópolis, o estacionamento rotativo de rua oferece gratuidade em alguns casos e apesar da lei municipal que garante o benefício existir há 15 anos, muita gente ainda desconhece o benefício e as informações sobre o assunto são um pouco desencontradas. Veja no VT. A hora do estacionamento rotativo de rua em Petrópolis custa R$ 3,00, mas você sabia que a primeira hora pode ser gratuita em alguns casos? Que maravilha, não sabia disso não. Nunca me informaram isso. Apesar de muita gente desconhecer o benefício, a lei municipal 5766 que regulamenta a gratuidade no estacionamento rotativo em Petrópolis existe há 15 anos. Em 2012, ela passou por uma atualização com a Lei 7.026 e hoje está em vigor. No centro histórico, quem consumir R$ 12,00 no comércio local e apresentar a nota fiscal tem direito à gratuidade da primeira hora de estacionamento. Segundo o diretor da empresa Sinal Park, que há menos de um mês opera as vagas na cidade, basta preencher um formulário para ter o reembolso imediato. Ele pode procurar um controlador da Sinal Park e solicitar o reembolso do pagamento da primeira hora. Ele terá que apresentar o bilhete de estacionamento pago, seus dados pessoais para que isso possa ficar registrado no processo administrativo que será encaminhado para CP Trans e a comprovação da nota fiscal da compra efetuada. Mas nas ruas, os controladores informam diferente. Assim, o motorista fica obrigado a pagar pelo menos um período para só então ter a gratuidade. O diretor da Sinal Park explicou que o sistema de reembolso é novo e prometeu orientar melhor os controladores. Nós vamos fazer com essa informação uma reciclagem para que todos possam passar para a população a mesma informação. Doadores de sangue também têm direito à primeira hora gratuita. É preciso fazer um cadastro na Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte. O sistema já identifica que ele é doador e já emite o bilhete com uma gratuidade da primeira hora. A gratuidade de estacionamento também vale para o polo de moda da Rua Tereza. Mas neste caso, é preciso consumir R$ 60,00 para ter uma hora, podendo acumular até cinco horas de estacionamento, gastando mais de R$ 300,00. No entanto, é necessário comprovar um número mínimo de três pessoas maiores de 16 anos nos veículos de passeio. No caso de vans, são no mínimo sete. E o formulário exige ainda um guia de compras credenciado. Os motoristas reclamam que a lei deveria ser melhor divulgada. Eu paro todas as vezes que eu venho aqui, paro, nem loja, ninguém informou nada disso para a gente. As coisas não são esclarecidas para o povo, essa é mais uma. Uma situação complicada, porque não sai de graça, a prefeitura paga por essa gratuidade. As pessoas acham que gratuidade é um favor que as empresas estão fazendo. Não. O poder público vai lá, chega junto e quita aquela gratuidade. Então, cabe agora a essa empresa instruir os funcionários para que essas informações sejam repassadas a quem tem direito à gratuidade. Porque não adianta. A desinformação não adianta ter o serviço se você não sabe que tem direito.